Não sei você na estação Na estação você vai, amor Ai, idiotice O que? Vai fazer um, né? Vai fazer um, né, bebê? O amor é lindo, o amor é lindo O amor é lindo, filho Passou a licorzinha na besta Filho, você tá com minha outra tesourinha? Daí, você dois? Não Você sabia que é a outra que você deixou a pau da sala aberta? Que horas? De noite, se eu não viesse aqui tinha dormido até Ontra a noite? É, o Luca chegou, ai você abriu Ele falou, depois você tranca Não, esqueci Toda vez que vocês passarem esta porta, que ela estiver trancada Vocês tem que deixar trancada Vai ficar os dois aí O que vocês estão fazendo? A bobiça da boba? É, a bobiça das bestas Onde você vai lá, meu bem? Eu tenho que ir lá na outra guria hoje Na outra guria? Olha o nome da outra Parece que é o Luiz Quem? Já é, já Pode colocar no Youtube? Ai, filho, não tinha coisa de novo que dói aqui Tchau Tchau Tchau